Bem-vindos ao mais do Pré-Especial e hoje vamos falar dos Guardiões do Louvre do Jirotanegoshi. Essa revista foi lançada pelo Pipoca Nankin, pela editora do Pipoca Nankin, no começo do ano. E eu demorei um pouco para comprar porque está meio complicado as finanças, então tem que esperar as promoções. Mas é uma história bem legal. Ele foi lançado, é uma obra que foi encomendada pelo Museu do Louvre mesmo, na França, como forma de divulgação do museu, forma de divulgação para o mundo. Eles têm vários museus, na verdade, têm essas iniciativas de obras institucionais. No geral, elas são bem fraquinhas, mas na verdade depende do artista que é convidado para fazer isso. O Jirotanegoshi é muito bom e ele traz uma história bem interessante. A história é contada de modo quase semi-biográfico pelo próprio Ojiro, que em maio de 2013, ele, depois de passar pelo Festival de Quadrinhos de Barcelona, aqui no início da história, ele fala que foi no meio do Japão para um Festival de Quadrinhos em Barcelona, e depois resolveu passar em Paris alguns dias para conhecer a cidade. Só que o cansaço deixou ele completamente febril, perdeu um dia de viagem dormindo no hotel, e depois dos outros dias ele meio que estava bem mais se capengando, sabe aquela coisa que você não se recuperou completamente? E aí ele vai para o Louvre, ele vê que precisa de três dias para conhecer, pelo menos três dias para conhecer o museu inteiro, que ele é realmente enorme. E, bem, essa história vai se passar ao longo de mais ou menos cinco dias, são três dias de Louvre, mas esse Louvre vai assombrar o Jirotanegoshi, mesmo quando ele não está efetivamente no museu. E aí, nessa misto de febre e delírio, ele vai conhecer alguns guardiões, alguns espíritos que foram imbuídos nas obras do museu. Então a gente passa por alguns pontos importantes, eu acho que o Jirotanegoshi acaba focando nos artistas franceses do século XIX, XVIII e XIX, principalmente, mas a gente tem outras obras importantes, como a estátua da Missi de Samotrácia. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó, a estátua. É uma estátua, obviamente, grega, né, que está no Louvre. O Louvre, infelizmente, também é conhecido pela sua característica de ser de um país imperialista, que roubou obras do mundo inteiro, assim como a Inglaterra e a Alemanha. Mas eles têm obras do mundo inteiro no Louvre, de uma forma interessante, porque é um lugar que reúne a arte mundial, mas nem todas as obras foram para lá de forma agradável. Mas, enfim, isso não é tratado nessa obra. Aqui está a estátua da Missi, e ela, como fantasma, ela é retratada com essa, com essa mulher aqui. Aqui, ela parece melhor. E isso aí me incomodou um pouquinho, essa caracterização, porque essa Missi, o fantasma da Missi, ela me lembra muito mais uma... alguém da corte francesa do século XVIII. Mas isso aqui é o historiador chato falando e fazendo essa crítica. Tirando esses pontos de caracterização, eu achei a obra muito legal. O giro, ele é surpreendente nos detalhes que ele dá para a recomposição da arquitetura do museu, arquitetura interna, externa, as outras construções por qual ele passa, seja no Louvre, aqui essa visão de dentro do Louvre, muito detalhada, muito interessante. O protagonista passando pelos corredores, é possível identificar algumas obras que estão simplesmente manchadas, mas manchadas de uma forma identificável. para quem já conheceu o local. Eu nunca conheci, mas algumas obras, elas são de conhecimento mundial. São bem conhecidas, pelo menos. Então dá para reconhecer, e isso é bem interessante. Tem outros lances que eu achei bem legal aqui. Quando ele vai para uma cidadezinha próxima de Paris, que era onde o Van Gogh costumava ficar e fazer suas pinturas, tem uma retratação muito fiel, muito bonita da cidade. Todos esses tons pastéis, que acompanham a história. Bem, o Guardiões do Louvre fala sobre um local que guarda obras de arte, mas não deixa de ser ele mesmo a própria obra de arte. Eu acho que é um um quadrinho muito legal. Aqui é quando ele encontra o Van Gogh. Bem, o volume, essa história, a revista, pelo menos, o Guardiões do Louvre, se envolveu mais ou menos numa polêmica, assim, nos meses, no mês do seu lançamento, algumas semanas depois, porque a Amazon recebeu várias reclamações e devoluções que a revista estava impressa no formato errado. Acontece que trata-se de um mangá e aqui a gente tem a capa e a forma de leitura, de encadernação de um mangá, o sentido de leitura deles é da direita para a esquerda, diferente do nosso. E isso chamou a atenção de várias pessoas que não estão acostumadas a ler mangá e compraram o quadrinho pela sua característica de obra de arte mesmo. Então, teve algumas polêmicas, inclusive, com o canal, com algumas frases, alguns diálogos que foram soltos com o Bruno do Pipoca e Nanquim e tal. Bem, o que aconteceu é que normalmente dos mangás, já desde desse início de publicação no Brasil, esse início mais recente, final dos anos 90, início dos anos 2000, é costume se colocar na primeira página ou na última página, uma mãozinha falando que o mangá não começa por aqui, começa pelo outro lado. e isso aqui não foi colocado nessa edição. E foi uma escolha, na verdade, uma escolha estética, uma escolha editorial, porque se trata de um livro menos voltado para a massa, não é um livro de banca. Então, tem uma outra característica. O público para o qual está voltada essa história não é o público que está começando a ler quadrinhos e que não está acostumado com essas formas diferentes de se ler, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, enfim, mas um público que já tem uma certa bagagem, não que impeça qualquer outra pessoa de ler. Mas eles decidiram por bem em não fazer essa prática que, inclusive, alguns mangás voltados para a livraria já tinham tirado. Acho que na Darkside algumas edições não tem isso. Mas, enfim, apesar desses problemas ou contratempos, a gente tem uma edição muito bonita, ela mantém esse padrão de qualidade que o Pipoca Nankin vem trazendo em todas as suas publicações, capa dura, papel de alta gramatura, esse tamanho gigante é a maior publicação deles até o momento. e parece que eles estão querendo bater o recorde para cada edição fazer uma maior ainda. Mas ela tem seu propósito em mostrar. Primeiro que ela se aproxima do tamanho europeu, ela é um pouco maior, na verdade, mas é um álbum de luxo europeu e ela proporciona quadros mais amplos e com mais detalhes para o leitor. a gente tem extras bem interessantes e até importantes para uma compreensão melhor das obras que estão apresentadas aqui, tem um glosário, algumas biografias dos principais autores que são mencionados, mas uma coisa que sempre me incomoda por uma falta nas edições, que também é uma decisão editorial, mas para mim que me faz falta, é um editorial, justamente um editorial com um dos, ou com algum convidado ou com um dos editores do Pipoca e Nanquim falando brevemente sobre a importância da obra, sobre o contexto de publicação original, experiência do trio na escolha dessa revista, de por que publicar ela. Eu sei que boa parte dessas informações estão em vídeos do próprio Pipoca e Nanquim que eles têm o canal deles no YouTube. Mas ainda assim acredito que seria uma crescima interessante para as edições que eles vêm lançando mês a mês, às vezes mais de uma por mês. Mas enfim, Guardiões do Louvre é uma revista bem legal, a arte e a narrativa do Jirotonegoshi é... eu acho que é... não precisa nem se falar sobre ela, elas são muito boas e é mais uma ótima publicação da editora. quem leu a revista e conhece o autor comentem aqui, eu quero conversar com vocês nos comentários como sempre e, bem, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapéu do Presto lá no Facebook e até o próximo vídeo e bons quadrinhos.